Capítulo 6 O futuro tinha reservado para near com um feixe de melhores palmas, uma galhada de louros mais legítimos, como tempero de vitória. O Grêmio Literário, Amor ao Saber, instituição recente, seria o verdadeiro teatro dos seus soberbos alcances. Duas vezes ao mês, congregavam-se os amigos das letras, numa das salas de cima, a mesma das lições astronômicas de Aristarco. Havia ainda para iluminar as sessões pedaços de matéria cósmica pelos cantos, esfangalhada pela análise do mestre. Não quer dizer que merecesse as eternas luminárias da ironia e benemérita associação. Às suas reuniões comparecia eu timidamente, para nada mais que simplesmente abusar por excessivo consumo de um direito dos estatutos. Podiam os alunos, todos do Ateneu, em silêncio humilde, mariscar o que fossem deixando os cegadores do trigal das literaturas. Assistente infalível, saía cheio de retórica espigada, que ia espalmar, prensando no dicionário conservas de espírito, relíquia inapreciável do belo. A dificuldade que encontrava um estudante para forrar-se ao privilégio de gremista fazia-me mais a fundo venerá-lo. Nearco não teve o menor embaraço. Entrara para o estabelecimento muito adiantado. Foi imediatamente proposto, aceito e empoçado. À primeira sessão, depois do triunfo ao trapézio, tive ocasião de apreciá-lo à ginástica do verbo. Debatia-se este problema dos inesgotáveis das agremiações congêneres. Quem foi o maior, Alexandre ou César? Indagação histórica difícil, evidentemente, de elevar a cabo sem o auxílio da trena. Nearco arranjou a coisa a olho e distinguiu-se com a esperada galhardia. Falou durante hora e meia com uma fluência que lhe angariava para sempre o epiteto de Facundo. Justapôs com o primor de um varejista de fazendas, César sobre Alexandre. César protestou contra a maneira de barriga para o ar, que nada tinha de artística. Além disso, espetava-o a armadura de Alexandre. Aquilo faria rir a Pompeu no armário das legendas e a maledicência do Senado, comprometendo-se à seriedade secular do homem que foi, viu e venceu. Nearco manteve-se inexoravelmente durante o percurso do paralelo crítico. César não podia contar com os legionários do bom tempo. Ali esteve a fazer caretas na sujeição interne, animavilis dos documentos. Alexandre, que fora o capacete, via-se ainda maiorzinho que o outro. Teve mais paciência, deixando-se medir até a peroração com a boa vontade de um defunto. Venceu com efeito. Nearco proclamou o magno dos magnos, diversas polegadas maior que o temerário de Rubicom. O Grêmio esclarecido o rejubilou. A discussão encerrou-se não havendo mais quem falasse. Também havia cinco sessões que eram os pobres guerreiros tratados a metro. Por este memorável dia, arvorou-se Nearco em notabilidade firmada. Esqueceram todos que ele fora matriculado sob o quase compromisso de não dar um passo que não fosse um salto mortal. Não descansar senão de pernas para cima em cadeiras equilibradas sobre garrafas. Não ter outro recreio que não fosse a corda-bamba. Por não destoar da percorrida fama, ficou em ouvido à estreia acrobática. O Grêmio, amor ao saber, tornou-se a si em posse exclusiva, como um orgulho. Não faltavam, entretanto, poetas, jornalistas, polemistas, romancistas, críticos, folhetinistas. O Grêmio impresso no Lombaertes de que podiam ser canudos à vontade aos sócios quites e, ainda, por maior natureza de harmonias, os honorários. Entre os honorários figurava Aristarco, presidente, colaborando sempre no periódico com a transgressão em avulso das máximas de parede e mandando sempre para a quarta página um anúncio garrafal do Ateneu, que pagava para auxiliar a empresa. Na interessante publicação, apareciam quadrinhas místicas do Ribas e sonetos ilúbricos do Sanches. Barreto publicava Meditações, espécie de arpa do crente em prosa arrebentada. O rodapé romance era uma imitação de O Guarani, emplumada de vocábulos indígenas e assinada a Imberé. Nearco atirou-se à especialidade dos paralelos. Começou logo por dois de pancada, Sila e Mário, Tito e Nero. No expediente prometia-se um terceiro curiosíssimo, Plutarco e os Beócios. Esta queda para as linhas equidistantes, talento, aliás, de carril urbano e anexos mauares, foi mais uma razão de prestígio para o extraordinário rapaz. A eloquência representava-se no Grêmio por uma porção de categorias. Cícero, tragédia, voz cavernosa, gesto de punhal que parece clamar de dentro do túmulo, que arrepia aos cabelos, ao auditório. Franzindo com fereza o sobrolho que, se retórica fosse suscetível de assinatura, acrescentaria ao fim de cada discurso pesadamente. A mão do finado, Cícero, modéstia, formulando excelentes coisas atrapalhadamente no embaraço de um perpétuo debut, desculpando-se muito em todos os exórdios e ainda mais em todas as confirmações, lágrimas na voz, dificuldade no sono, seleto e engasgado. Cícero, circunspecção, enunciando-se por frases cortadas como quem encarreira tijolos. Homem da regra e da legalidade, calcando os que e os cujo longo demorado caprichoso em mostrar-se mais raso do que o muito que realmente é, amigo dos períodos quadrados e vazios como caixões, atenuando-o mais em cada conceito e atenuante de conceito anterior, conservador e ultramontano. Porque as coisas estabelecidas dispensam de pensar. Apologista ferrenho de Quintiliano, retardando com intervalos o discurso impossível para provar que divide bem a sua elocução, com todos os requisitos da oratória, pureza, clareza, correção, precisão, menos uma coisa. A ideia. Cícero, tempestade. Verborrágico por paus e por pedras, precipitando-se pela fluência como escadas abaixo, acumulando avalanches como uma liquidação boreal do inverno, anulando o efeito de assombroso destampatório pelo assombro do destampatório seguinte. Eloquência suada, ofegante, desgrenhada, ensurdecedora, pontuada a murros como uma cena de pugilato. Cícero, franqueza. Positivo, indispensável para o encerramento das discussões, dizendo a coisa em duas palavras, em geral grosseiro e mal-falante, pronto para oferecer ao adversário o encontro em qualquer terreno, espécie perigosa nas assembleias. Cícero, sacerdócio, sacerdotal solene, orando em trêmulo, alçando a testa como um mitra, pedindo uma catedral para cada proposição, calçando aos pés dois púbitos em vez de sapatos, espécie venerada e acatada. Nearco introduziu o tipo ausente do Cícero, penetração, incisivo, fanhoso e implicante, gesticulando com a mãozinha à altura da cara e o indicador em croque, marcando precisamente no ar, no soalho, na palma da outra mão, o lugar de cada coisa que diz, mesmo que não se perceba, pasmando de não ser entendido, impacientando-se até ao desejo de vazar aos olhos ao público com as pontas da sua clareza, ou derreando-se em frouxos de compaixão pela desgraça de nós não compreendermos porcos e pérolas. O gesto incisivo, mais a facúndia desimpedida, mais o talento histórico dos paralelos, consagrou a primazia do gremista. O presidente efetivo da sociedade era o doutor Cláudio, professor da casa, homem de capacidade, benévolo para os desgarrados de tolice da juventude que teria desgostado para uma semana se imaginassem que faltara uma sessão por menos preso. Esta constância do chefe era o grande elemento da prosperidade do amor ao saber. O doutor Cláudio conduzia aos trabalhos com verdadeira perícia de automedonte, esclarecia os embróglios, forjava adjetivos de ecômios que ia dando a cada um por sua vez e a todos os estimáveis consórcios propunha algumas teses e achava graça em outras. Nas sessões solenes, pronunciava o discurso oficial. A maior utilidade do gremio para mim era a biblioteca, uma coleção de 500 a 600 volumes de variado texto, zelados pela vigilância serberesca do Bento Alves, bibliotecário eleito de voto unânime. Alves era da associação, como quase todos os alunos do curso superior. filiava-se ao grupo simpático dos silenciosos, usufruindo os lucros da circunstância de não ser do regimento a taramela obrigatória. Fora da biblioteca, os seus serviços aos intuitos do gremio resumiam-se no apoiado, consciencioso e firme, à disposição sempre da melhor ideia em questões elevadas e do mais sábio Alvitre em questões de ordem. Alguns rapazes, não do gremio, e que não houvessem nas letras manifestado o gramaticamente notável jeito para a conjunção sub-réptica do verbo adquirir, podiam obter do presidente o direito de ingresso na sala dos livros. Eu, como amigo que era das bonitas páginas impressas, apresentei candidatura. E como não divertia bastante o jogo da barra ao sol, nem o rapa-tira-deixa-põe das penas de aço e das carrapetas, nem o correr à panelinha das bolas de vidro espiraladas de cores, fez-se-me à biblioteca a recriação habitual. Esta frequência angariou-me dois amigos, dois saudosos amigos, Bento Alves e Júlio Verne. Ao famoso contador do Tour do Monde, devo uma multidão numerosa dos amáveis fantasmas da primeira imaginação. Excêntricos como Foggy, Paganel, Thomas Black, alegres como Joy Passiportout, o Negro Nabe, nobres como Clenarvan, Letour Naour, Paulina Barnet, atraentes como Aouda, Mary Grant. Sobre todos, grande como um semideus, barba nitente, luminosas como a neblina dos sonhos, o lendário Nemo da Ilha Misteriosa, taciturno de lembrança das justiças de Vingador, esperando que um cataclismo lhe cavasse um jazido no seio do oceano, seu vassalo, seu cúmplice, seu domínio, pátria sombria do expatriado. Possuí a minha literatura completa de tesouros de meninos, contos de Schmitt, visitar uma por uma, no meu burrinho, as férias da sabedoria, de Simão de Nântua, estudar profundamente pelas aventuras de Gulliver, as vacilações da vida, onde mal acabamos de zombar da pequenez extrema, vem sobre nós o ludibrio da extrema grandeza. Espécie de pascal de mamadeira entre Lilliput e Brodignag, chegar à perfeição de duvidar das empresas de Munchausen. Isto tudo sem falar dos Lusíadas dos Sanches, no Reverendo Bernardes, na refinada pilheira do Bertolo e no Testamento do Galo, símbolo, aliás, muito filosófico da odiosidade das sucessões, que, por ventura do herdeiro, autoriza o destripamento do Galinácio, como a tortura shakesperiana de Lear. Júlio Verne foi festejado como uma migração de novidade. Onde quer que me levasse o Fort Ward, ou Duncan, ou Nautilus, ou Balão Vitória, a colombiada da Flórida, ou o criptograma de Sacknusen, lá ia eu, esfameado de desenlaces, presenteiro, ávido como os três dias de Colombo antes da América, respirando cheio de encadernações às variantes climatéricas da leitura, desde as areias africanas até aos campos de cristal do Ártico, desde os grandes frios siderais até a aventura do estromboli. A amizade de Bento Alves por mim, aqui no Tri por ele, me fez pensar que mesmo sem o caráter de abatimento que tanto indignava ao Rabelo, certa efeminação pode existir como um período de constituição moral. Estimei-o femininamente porque era grande, forte, bravo, porque me podia valer, porque me respeitava, quase tímido, como se não tivesse ânimo de ser amigo. Para me fitar, esperava que eu tirasse dele os meus olhos. A primeira vez que me deu um presente gracioso, livro de educação, retirou-se corado como quem foge. Aquela timidez, em vez de alertar, estremecia-me a mim que, aliás, devia estar prevenido contra escaldos de água fria. Interessante é que vago elemento de materialidade havia nesta afeição de criança, tal qual se nota em amor, prazer do contato fortuito, de um aperto de mãos, da emanação da roupa, como se absorvêssemos um pouco do objeto simpático. Na biblioteca, Bento Alves escolhia minhas obras, imaginava as que me podiam interessar e propunha a compra, ou as comprava e oferecia ao Grêmio para dispensar-se de mais dar diretamente. No recreio, não andávamos juntos, mas eu via de longe o amigo, atento, seguindo-me, o seu olhar como um cão de guarda. Soube depois que ameaçava torcer o pescoço a quem pensasse apenas em me ofender. Seu irmão adotivo confirmava. Eu, desde muito, assumira entre os colegas um belo ar de impávida altania. Modificava-me com o amigo e me sentia bem na submissão voluntária, como se fosse artificial a bravura, à maneira da conhecida petulância feminina. A malignidade do barbalho e seu grupo não dormia. Tremendo da represália do Alves, faziam pelos cantos escorraçada a maledicência digna deles. Às vezes, na biblioteca, enquanto eu lia, Alves olhava-me do outro lado da mesa central de pano verde, com a mão à fronte e os dedos mergulhados nos cabelos, olhava-me e eu sentia sem levantar a vista, compreendendo no mais fino refolho da aninhada vaidade que aquela contemplação traduzia o horror do ridículo, proverbial em Bento Alves, maniteando-lhe rigidamente uma demonstração efusiva. Não fosse a crítica numa criatura do tempo, eu poderia achar cômica a situação dos personagens desta cena de platonismo. Não havendo a crítica para falsear a psicologia por desdobramento, limitava-me a ser sincero, como o pobre amigo. Às vezes, vinha-lhe a pálpebra uma lágrima sem origem. No movimento geral da existência do internato, desvelava-se caprichosamente, sabia ser, de modo inexprimível, fraternal, paternal, quase digno amante, tanta era a minudência dos seus cuidados. Não havia regalo dessas mesquinhas coisas de preço enorme na carezia perpétua da prisão escolar, de que se não privasse o Alves, em meu proveito, desrespeitando-se a fazer pena, se eu tentava recusar. A conversa falava da família do Rio Grande do Sul, tinha duas irmãs, falava delas, do tempo passado, que não as via, muito claras, de belos olhos, uma de 15 anos, outra de 12, ele tinha 18. Falava de cuidados higiênicos meus, mudar de cama no salão azul, que estava muito perto das janelas, e isto havia de ser nocivo. Outras linharias, em tom de sentida brandura, como se desejasse decrescer das proporções sólidas da sua conformação, para reduzir-se à exiguidade, balbuciante de uma carcaçazinha de avó, minguada de velhice, animada e ainda e apenas pela febre do último alento, pela necessidade de carregar ainda alguns dias um coração, um afeto. Os estatutos do Grêmio marcavam duas ocasiões de solenidades, as festas anuais, da abertura e do encerramento dos trabalhos. Além destas, as sessões comemorativas, que a casa resolvesse. Para as festas literárias, levava-se ao pavilhão do recreio um grande estrado, três mesas que se alinhavam para a diretoria, sobre um rico pano, cor de vinho, de ramagens negras que lembravam tinteiros, entornados de mauagouro, e uma tribuna familiarmente apelidada Caranguejola. Esta Caranguejola, enorme e pesada, que parecia protestar a cada solavanco contra o caráter de imóvel que lhe queriam a força impingir, fazia figura em todas as salas do Ateneu, conforme as exigências da retórica. Localizada, a conferência, a preleção, a prática solene, abalava-se à miséria e punha-se em caminho aos encontrões, seguindo o fadário de mostrador ambulante de eloquência. Nestas circunstâncias, não era uma simples tribuna, era um verdadeiro prognóstico. Em se movendo à Caranguejola, discurseira eminente, tive uma ideia de razoável orgulho. Dela serviu-se no Ateneu o professor Hart para uma conferência de antropologia. Quando o vimos andar um dia e soubemos que aquilo significava a instalação do amor ao saber, congregou-se o Ateneu, unificado no mesmo impulso de entusiasmo, e pela primeira vez a tribuna marchou sem o cerimonial das topadas. Despedimos-nos os criados, tomamos-la, nos levamos-la em ovação. A festa inaugural esteve animada, mais do que se esperava, infelizmente. Encheu-se de bancos e cadeiras austríacas o vastíssimo salão. Ao centro, em frente, a mesa da diretoria, à esquerda, os convidados, à direita, os outros alunos, o resto, como se diz, das maiorias sem voz ativa. Sobre o pano avinhado das ramagens, abria-se a pasta do secretário. Sobre a tribuna, cintilava cristalino o copo das urgências instantes. Poucos oradores. Aristarco, presidente honorário, abriu a sessão com a chave do peregrino verbo, recomendando a nova associação como um tentamen honroso e de muito fruto para os moços aplicados, que teriam desejo de se dar ao cultivo da oratória e das belas letras. Subiu em seguida à tribuna o presidente efetivo. Com a felicidade de sua elocução, fez o doutor Cláudio a crítica geral da literatura brasileira, a galhofa de Gregório de Matos e Antônio José, a epopeia de Durão, o idilio da escola mineira, a unção de Sousa Caldas e São Carlos, a influência e S. Carlos, a influência de Magalhães, os ensaios do romance nacional, a glória de Gonçalves Dias e José de Alencar, e passou a estudar a atualidade. O auditório que escutava, interessado, mas tranquilo, começou a agitar-se. O orador representava a nação como um charco de 20 províncias, estagnadas na modorra da mais desgraçada indiferença. Os germes da vida perderam-se na vasta profunda, à superfície de coágulos de putrefação, porbulha, espaçadamente, o hálito mefítico do miasma fermentado ao sol, subindo a denegrir o céu com a vaporização da morte. Os pássaros calados fogem. As poucas árvores próximas no ar pesado debruçam-se uniformes sobre si mesmas num desânimo vegetativo que parece crescer, descendo prosperidade melancólica de salgueiros. O horizonte limpo, remoto, desfere golpes de luz oblíqua, réptil, que resvalam, espelhando faixas paralelas, imóveis, sobre o dormir da lama. Por entre os raros caniços emergem olhos de sapo, meditando a vantagem daquela paz sombria, indolência negra, em que chega a ser vigor de vontade estrebuchar quatro arrancos através da onda grossa em busca da fêmea. A arte significa a alegria do movimento, ou um grito de suprema dor nas sociedades que sofrem. Entre nós, a alegria é um cadáver, ao menos se sofrêssemos. A condição da alma é a prostração camatosa de uma inércia mórbida. Quem nos dera a tonacidade letal de uma vasca? Triturarmos a vida por igual, como um osso roendo, o dia, pacientes de rojo, sobre o ventre como cães ao pasto. Fosse manjar o crânio de Rogério, ao menos teríamos a tragédia. Nada. A condição é o descanso ininterrupto do aniquilamento no plano infinito da monotonia. E não é o teto da brasa dos estilos tropicais que nos oprimem. Ah, como é profundo o céu do nosso clima material! Que irradiação de escapadas para o pensamento à direção de nossos astros! O pântano das almas é a fábrica imensa de um grande empresário. Organização de artifício, tão longamente elaborada que, dir-se-ia, empenho madripórico de muitos séculos, desonrado em vez de construir. É a obra moralizadora de um reinado longo. É o transvasamento de um caráter, alagando a perder de vista a superfície moral de um império. O desmancho nauseabundo, esplanado, da tirania mole de um tirano de sebo. Calculem agora que estava entre os convidados o doutor Zé Lobo, pai de um aluno, devoto jurado e confirmado das instituições. Irmão de não sei quantas ordens terceiras, primo de todos os conventos, advogado de causas religiosas, conservador em suma, enraivado e militante. O sebo da tirania caiu-lhe nos melindres como um pingo de vela benta. Protesto! rugiu rubro e rouquenho, dilacerando as barbas e erguendo o punho. Não podia admitir que viessem à sua vista encebar as instituições. Por maior desgraça, estava também presente o senador Rubim, avô de outro aluno, senador de maus bofes, um pai da pátria padrasto, sem considerações nem papas na língua. Quem protesta contra o sebo da tirania é burro! Redargiu ao apartista com a pachorra temível dos velhos insolentes. Burro não! Clamou o outro, empalidecendo sob a vergasta da injúria, nervoso, perturbado pela atenção da sala inteira que o encarava. Burro não! Tais expressões são indignas de vossa excelentíssima, um senador e um velho! Burro sim! Repetiu o outro vagarosamente com um arreganho enfastiado de insulto. Burro sim! Aristarco conservava-se à presidência na pasmaceira de pau dos ídolos afrontados. O salão enorme, alunos e convidados, tumultuava-se em vagalhões, fragmentando-o em partidos opostos, uns pelo senador e pela anarquia, outros pelo advogado e pela ordem pública. Muitos gesticulavam de pé. Havia estudantes gritando em cima dos bancos. Os insultos voavam como pelouros, os protestos rangiam como escudos feridos. Havia mãos pelo ar que pediam espadas. aproveitando-se do escarcel, o advogado ousar arremessar uns desaforos ao senador. O outro, sem ouvir bem, ia replicando com a impertinência do seu estribrilho. Burro sim! Até que impaciente pôs remate à polêmica com as cinco letras da energia popular que Waterloo fez heróicas. Vitor Hugo fez épicas e Zola fez clássicas. Sob o peso da conclusão, Zé Lobo cedeu. Aristarco achou que era tempo de funcionar a presidência e sacudiu sobre o tumulto o badalo da ordem. O orador na tribuna, ereto e calmo, promontório sobre a tormenta, esperava que o alvoroço chegasse ao termo. Apenas viu aferrecer o furor dos impropérios. Corramos um véu sobre o cenário. Desolador, continuou. Venha em socorro a esperança de um renascimento. E por aí, habilidosamente, conduzindo a oração, acabou por um quadro de futuro, armando em auroras sobre a tribuna. Pórtico de luz, jorrando um deslumbramento que extasiou aos ouvintes com o encanto dos vaticínios felizes, levando o sopro da viração matutina às nuvens do desânimo, esfumadas antes sobre o panorama. Tiveram a palavra ainda dois estudantes, que moeram uma quantidade profusa de frases comuns a propósito de letras e literatos. O filho do diretor, o Republicanozinho, que conhecem, tinha no bolso dez tiras, dez brulotes, de eloquência incendiária que resolveu sufocar depois do escândalo colossal do sebo. A segunda sessão solene do Grêmio, com quanto mais pacífica, não foi menos importante. Realizou-se em princípios de outubro pelas imediações das férias. A concorrência foi maior, compareceram senhoras em grande número, o que não sucedera na instalação. Houve mais capricho de ornatos nas salas, forrou-se a tribuna de verde e amarelo, inscreveram-se os mais aproveitados campeões da oratória do amor ao saber. O colégio compareceu fardado, a diretoria de casaca. A conferência do doutor Cláudio foi subversiva, mas em sentido diverso da primeira. Versou-o não mais sobre a literatura do Brasil, porém sobre a arte em geral. Arte estética, estesia, é a educação do instinto sexual. A manutenção da existência indivídua tem a razão de ser no instinto da vitalidade da espécie. O momento presente das gerações nada mais é que a ligação prolífica do passado com a posteridade. É a razão de ser das espécies? A indagação não perscruta. Para que o indivíduo perdure, momento genésico da existência específica no tempo, é indispensável adaptar-se às imposições do meio universal. O rio, a correr, não despreza o detalhe do mais insignificante remanso. nem pode sofismar o obstáculo do menor rochedo no alvéu. O crítico inconsciente do instinto é o guia da adaptação. O esforço da vida humana, desde o vag do berço até o movimento dos enfermos no leito de agonia, buscando uma posição mais cômoda para morrer, é a seleção do agradável. Os sentidos são como as antenas salvadoras do inseto titubeante. vão ao encontro das impressões avisadores oportunos e cautelosos. A cada mundo de sensações notáveis corresponde um sentido. Os sentidos, teoricamente, delimitados são cinco. Múltipla transformação de processo de um único. O tato, exatamente o sentido rudimentar das antenas. Faça o tateamento instintivamente à procura dos agradáveis, agradável visual, agradável auditivo, agradável alfativo, agradável gustativo, agradável tangível, em suma. O agradável é essencialmente vital, se, às vezes, funestos, é porque o instinto pode ser atraiçoado pelas ilusões. Perfectibilidade evolutiva dos organismos em função, manifestando-se prodigiosamente complexa, no tipo humano, corresponde à revelação na ordem animal, do misterioso fenômeno personalidade, capaz de fazer a crítica do instinto como o instituto faz a crítica da sensação. A informação de reportagem de cada sentido não desperta, portanto, no homem a atividade cerebral dos impulsos de preferência, de repugnância, simplesmente como nos outros animais. mas ampliada pela psicologia inteira dos fenômenos espirituais, há variedade infinita das comparações permutadas de mil modos na unidade do espírito como as peças de um jogo maravilhoso sobre o mesmo pano. Duas são as representações elementares do agradável realizado, nutrição e amor. Os animais inferiores, não favorecidos por um razoável coeficiente de progresso, produzem secularmente a condição de inferioridade, olham, tocam, farejam, ouvem, não provam com demasiado escrúpulo e devoram grosseiramente para depois amar como sempre fizeram. O homem por desejo de nutrição e de amor produziu a evolução histórica da humanidade. A nutrição reclamou a caçada fácil, inventaram-se as armas, o amor pediu um abrigo, ergueram-se as cabanas. A digestão tranquila e a perfiliação sem sobressaltos precisaram de proteção contra os elementos, contra os monstros, contra os malfeitores. Os homens tacitamente se contrariaram para o segundo mútuo pela força maior da união. Nasceu a sociedade, nasceu a linguagem, nasceu a primeira paz e a primeira contemplação. E os pastores viram pela primeira vez que havia no céu a estrela vésper, expandida e pálida como o suspiro. Mas era preciso que fossem leitos de amor às crinas de ouro e fogo dos leões, e que houvesse marfim, metais luzentes, pedraria, sobre a alvura láctea da carne amada, que não bastava beijos para vestir. Era preciso deliciar a gustação com o requinte das estranhezas. E os homens levaram a conquista aos reis da floresta, ao ventre do solo. Foram colher aos ares os íncolas mais raros, emplumados de luz como criações canoras de sol. E foram buscar às ondas os mais esquivos viajores do abismo, singrando céleres fantásticos na sombra azul e em cauda um reflexo vago de escamas para morder-lhes a vida. Urgiu ainda a fome, urgiu mais o amor e veio a guerra, a violência, a invasão. Curvaram-se os cativos ao látego vencedor e foram abatidas as escravas sob a garra da lascívia sanguinária faminta de membros avulsos, olhos sem alma, lábios sem palavra, formas sem vontade, pretexto miserável de espasmos. Formaram-se os ódios de raça, as expressões de classe, as corrupções vingadoras e demolidoras. Mas a cisma evoluiu também. Aquela cisma poética da pastoral primeva que buscara os astros no céu para adereço dos índios. O fundo tranquilo e obscuro das almas, onde não chega a tumultuar de vagas da superfície, inflamou-se de fosforescências, geraram-se auréolas dos deuses, coalharam-se os discos das glórias olímpicas, as religiões nasceram. Mas era preciso que fosse palpável o espectro da divindade. As rochas descascaram-se em estátuas, os metais se fizeram carne e houve templos, houve cultos, houve leis, vieram profetas e pontífices ambiciosos. E esta evolução da cisma que fora amante, feita instrumento da tirania, deu lugar às práticas do terror, aos apostolados do morticínio. Mas uma lira ficaria da geração primeira de cismadores e as cordas cantavam ainda e os sons falaram no ar às epopeias do Oriente e da Grécia. Roubou-se aos sacerdotes tiranos o monopólio dos deuses para sungi-los à atrelagem do metro, que levassem através dos séculos o carro triunfal da estrofe, onda sonora de vibrações imortais. E os esculpidores dos ídolos legaram o segredo da fábrica, revelando que vinham de um molde de barro àquelas arrogâncias de bronze e que se fazem deuses como as ânforas. E os artistas modernos recomeçaram, chamando a religião ao ateliê como um modelo de hora paga e gravaram em tinta pelos muros as visões místicas da crença. A nitidez artística das formas fizera crer aos homens que morava realmente um espírito sagrado na porosidade do mármore e que realmente havia em proporções infinitas uma tela de olímpos e paraísos, onde as cores do antropoformismo artístico viviam soberanas, olhando o mundo lá embaixo, vazando a urna providencial das penas e das alegrias. Decaídas às fantasias sentimentais, reformou-se o aspecto do mundo. Os deuses foram banidos como efeitos importunos do sonho. Depois da ordem em nome do alto, proclamou-se a ordem positivamente em nome do ventre. A fatalidade e nutrição foi erigida em princípio. Chamou-se indústria, chamou-se economia política, chamou-se militarismo. Morte aos fracos, aoçando-a bandeira negra do darwinismo espartano, a civilização marcha para o futuro, impávida, temerária, calcando aos pés o preconceito artístico da religião e da moralidade. Sobrevive, porém, o poema consolador e supremo, a eterna lira. Reinou primeiro o mármore e a forma, reinaram as cores e o contorno, reinam agora os sons, a música e a palavra. Humanizou-se o ideal. O hino dos poetas do mármore, do colorido, que remontava ao firmamento, fala agora aos homens, advogado enérgico do sentimento. Sonho, sentimento artístico ou contemplação é o prazer atento da harmonia, da simetria, do ritmo, do acordo das impressões com a vibração da sensibilidade nervosa. É a sensação transformada. A história do desenvolvimento humano nada mais é do que uma disciplina longa de sensações. A obra de arte é a manifestação do sentimento, dividindo-se as sensações em cinco espécies de sentidos. Devem os sentimentos corresponder a cinco espécies e igualmente às obras de arte. Da sensação acústica vem a estesia acústica, sentimento nos sons, nas palavras, eloquência e música. Uma sensação da vista, a estesia visual, o sentimento na forma, no traço e no colorido. Escultura, arquitetura, pintura, da sensação palatal e olfativa nasce o sentimento do gosto e do perfume. As artes menos consideradas pela relativa inferioridade dos seus efeitos. A sensação do tato, secundada por todas as outras, dá lugar ao sentimento complexo do amor, arte das artes, arte matriz, razão de ser de todas as espécies de estesia. O primeiro momento contemplativo de um amoroso foi o advento da estética, no gozo visual das linhas da formosura, na delícia auditiva de uma expressão inarticulada que fosse emitida com expressão na comoção de um contato, na aspiração inibriante do aroma indefinido da carne. A obra de arte do amor é a prole, o instrumento é o desejo. Depois da arte primitiva e fundamental do tato, a arte do ouvido, a obra de arte é a frase sentida, hábil para produzir emoção, o instrumento é a linguagem. Esta arte mais tarde ramificar-se em eloquência propriamente e poesia popular graças à aproximação híbrida de terceira arte do ouvido a música. Com o progresso humano, o sentimento artístico da simetria e da harmonia destacou-se analiticamente da arte de amar. E depois da arte primordial, descendente, imediata do instinto erótico, da qual se desprendera sob a forma das interjeições primitivas, a arte da eloquência, em seguida, sob a forma das expressões homométricas, a poesia popular e a primeira música. Nasceram as artes intencionais de imitação, da escultura, da arquitetura, do desenho. Depois da poesia popular, amorosa ou heróica, veio a rapsódia. Ainda mais segundo um traçado naturalíssimo de filiação, o sentimento da simetria, transladado para a esfera das relações sociais, serviu de plano à organização das religiões, filhas do pavor e das moralidades, invenção das maiorias de fracos. Como o predomínio insensato das religiões, o amor deixou de ser artístico, passou a ser sacramental. Com o predomínio das moralidades, deixou de ser um fenômeno, passou a ser um ridículo ou uma coisa obscena. Por um raciocínio de retrocesso, se ponderarmos que a moralidade é a organização simétrica da fraqueza comum, que a religião é a organização simétrica do terror, que a simetria, isto é, harmonia e proporção, é a morna artística das imitações plásticas da ingênua admiração da criatura primitiva. E que esta admiração, prazenteira, testemunhada por uma tentativa de desenho ou de estátua, por um canto popular ou por uma interjeição veemente, nada mais é do que um modo acentuado de um esforço de atenção. E que a primeira atenção dos homens do princípio, a lenda de Adão que o diga, devia ser o indivíduo de um sexo para o indivíduo de outro sexo. teremos averiguado o aforismo paradoxal de que a arte, subjetivamente, o sentimento artístico, nas suas mais elevadas, mais estéreas manifestações, é simplesmente a evolução secular do instinto da espécie. Esta é a sua grandeza, e por isso vai zombando através das idades, das vicissitudes tempestuosas, do combate pela nutrição, dos próprios exasperos homicidas do amor. A arte é primeiro espontânea, depois intencional. Manifesta-se primeiro grosseiramente por erupções de sentimento e faz o amor concreto, a interjeição, a eloquência rudimentar, a poesia primitiva, o primitivo canto. Manifesta-se mais tarde, progressivamente, por efeitos de cálculo e meditação e dá a epos a eloquência culta, a música desenvolvida, desenho, a escultura, a arquitetura, a pintura, os sistemas religiosos, os sistemas morais, as ambições de síntese, as metafísicas, até as formas literárias modernas, o romance, feição atual do poema no mundo. As manifestações espontâneas são coevas de todas as sociedades. A poesia popular, por exemplo, não desaparece, nem a eloquência. Ainda menos o amor. As manifestações intencionais, que nada mais são do que transformações, amplificações, aperfeiçoamentos do mundo primitivo de expressão sentimental, sujeitam-se aos movimentos e vacilações de tudo que progride. O coração é o pêndulo universal dos ritmos. O movimento é isocrono, do músculo é como o aferidor natural das vibrações harmônicas, nervosas, luminosas, sonoras. Graduam-se pela mesma escala os sentimentos e as impressões do mundo. Há estados de alma que correspondem à cor azul ou às notas graves da música. Há sons brilhantes como a luz vermelha que se harmonizam no sentimento com a mais vivida animação. A representação dos sentimentos efetua-se de acordo com estas repercussões. O estudo da linguagem demonstra a vogal, símbolo gráfico da interjeição primitiva, nascida espontaneamente e instintivamente no sentimento, sujeita-se à variedade cromática do timbre como os sons dos instrumentos de música. Gruda-se em escala ascendente U, O, A, E, I, possuindo uma variedade infinita de sons intermediários que o sentimento da eloquência sugere aos lábios que se não registraram mas se vivem vida real nas palavras e fazem viver a expressão sensivelmente enérgica emancipada do preceito pedagógico de improviso quase inventada pelo momento. Há ainda na linguagem o ritmo de cada expressão. Quando o sentimento fala, a linguagem não se fragmenta por vocábulos como nos dicionários. É a emissão de um som prolongado a creptar de consoantes alteando-se ou baixando conforme o timbre vocal. O que move o ouvinte é a impressão do conjunto. O sentimento de uma frase penetra-nos mesmo enunciado em desconhecido idioma. O timbre vocal ou o ritmo da frase dão alma à elocução. O timbre é colorido, o ritmo é a linha e o contorno. A lei da eloquência domina na música colorido e linha. Seria a ação de notas e andamentos. Domina na escultura, na arquitetura, na pintura, ainda a linha e o colorido. Na sua qualidade de representação primária do sentimento, depois do fato do amor, a eloquência é a mais elevada das artes. Daí a supremacia das artes literárias, eloquência escrita. A eloquência foi o princípio livre, fiel ao ritmo do sentimento. Influenciada pela música monótona dos mais antigos tempos, cadenciou-se em metro regular e monótono como a música. Aproveitada como recurso mnemônico, libertou-se da música, guardando, porém, a forma do metro igual e da quantidade equivalente que havia de ser um dia a metrificação da sílaba que havia de dar, em resultado, a monstruosidade da rima, o kalembur, feito milagre de perfeição. A música seguia à parte a sua evolução. Na arte da eloquência, na atualidade, acentua-se uma reação poderosa contra o metro clássico. A crítica espera que dentro de alguns anos, o metro convencional e postiço terá desaparecido das oficinas de literatura. O sentimento encarna-se na eloquência, livre como a nudez dos gladiadores e poderoso. O estilo derribou o verso. As estrofes medem-se pelos fôlegos do espírito, não com o polegar da gramática. Hoje, que não há deuses nem estátuas, que não há templos nem arquitetura, que não há de ex-irai nem Miguel Ângelo, hoje que a mnemônica é inútil, o estilo triunfa e triunfa pela forma primitiva, pela sinceridade veemente, como nos bons tempos em que o coração para bem amar e o dizer não precisava crucificar a ternura às quatro dificuldades de um soneto. Qual a missão da arte? Originária da propensão erótica, fora do amor, a arte é inútil. Inútil como o esplendor corado das pétalas sobre a fecundidade do ovário. Qual a missão das pétalas coradas? De que nos serve a primavera ser verde? As aves cantam. O que se aproveita do cantar das aves? A arte é uma consequência e não um preparativo. Nasce do entusiasmo da vida, do vigor do sentimento e o atesta. Agrada sempre porque o entusiasmo é contagioso como o incêndio. A alma do poeta invade-nos. A poesia é a interpretação dos sentimentos nossos. Não tem por fim agradar. E depois, reclamar títulos de utilidade às divagações graciosas de uma energia da alma que significa em primeira manifestação a própria perpetuidade da espécie. Além de inútil, a arte é imoral. A moral é o sistema artístico da harmonia transplantado para as relações da coletividade. Arte sui generis. Se é possível eficazmente o regime social das simetrias da justiça e da fraternidade, o futuro há de provar. Em todo caso, é arte diferente e as artes não se combinam senão em produtos falsos de convenção. Poema intencionalmente moral é o mesmo que estátua a policroma ou pintura em relevo. Apenas uma coisa possível, nada mais. Há também quem faça flores com asas de barata e pernas. A verdadeira arte, a arte natural, não conhece moralidade. Existe para o indivíduo sem atender à existência de outro indivíduo. Pode ser obscena na opinião da moralidade. Leda pode ser cruel. Roma em chamas. Que espetáculo! Basta que seja artística. Cruel, obscena, egoísta e moral indômita. Eternamente selvagem, a arte é a superioridade humana. Acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que se corrige, embriaga como a orgia e como o êxtase, e desdenha dos séculos efêmeros. À vista da tranquilidade do auditório, subentende-se que não estava presente os dois heróis da primeira sessão solene. O doutor Zé Lobo não viera para não encontrar o senador. O senador Rubim não viera para não encontrar o doutor Zé Lobo. Impulsos equivalentes em sentido contrário anulam-se. Havia na sala diversos ouvintes que se distraíam de perseguir com atenção a galopada de hipogrifo em que se elevava a eloquência do orador. Bento Alves, um, outro, o malheiro, moreno, nervoso, carrancudo, o primeiro ginasta, outro, barbalho. A preocupação do Bento Alves era uma injúria. Entre ele e o malheiro havia uma rixa velha de emulação. Malheiro não lhe perdoava a culpa de ser bravo. Os próprios prodígios da força e agilidade, aplaudidos e proclamados pelo Ateneu, não davam para saciar a vaidade. De que valia ser forte se era impossível a aplicação do seu esforço para afrouxar uma fibra à musculatura do Bento? Ah, não ser possível por uma sugestão desafiar uma a uma aquelas meadas de arame, reduzir a infantilidade débil àquela corpulência odiosa. Por que não iriam os desejos da inveja, como vampiros, sorver o sangue àquela força, à vida, gota a gota, àquele vigor de ferro? Bento Alves não dava amostras de perceber a rivalidade. Malheiro evitava-o. Era impossível conservar-se um momento perto do colega que não lhe desse ímpetos de assaltá-lo. A façanha da prisão efetuada pelo rival definitivamente retirava-lhe a glória de valoroso único. Malheiro entrou em melancolia trancada. O rosto moreno amorenou-se mais. A animação de um brilho não lhe chegava à janela do olhar. O sorriso nos lábios não abria a porta. Dir-se-ia um frontispício de luto. Ficou a arrumar o projeto de um encontro. O meu bom amigo, exagerado em mostrar-se melhor, sempre receoso de importunar-me com uma manifestação mais viva, inventava a cada dia nova surpresa e agrado. Chegar ao excesso das flores. A princípio, pétalas de magnólia seca com uma data e uma assinatura que eu encontrava entre folhas de compêndio. As pétalas começaram a aparecer mais frescas e mais vezes. Vieram as flores completas. Um dia, abrindo pela manhã a estante numerada do salão do estudo, achei a imprudência de um ramalhete. Santa Rosália, da minha parte, nunca tivera um assim. que devia fazer uma namorada. Acariciei as flores, muito agradecido, e escondi-as antes que vissem. Mas o barbalho espiava, ultimamente constituído, fiscal oculto dos meus passos. As circunstâncias o tinham aproximado de Malheiro e o açafroado Caolho pretendia manejar a rivalidade dos dois maiores. Um conflito entre Malheiro e Bento podia ser a vergonha para mim. O Malheiro com o vozerão grave de contrabaixo começou a infernizar-me por epigramas. Queria incomodar o Alves, mortificando-me, julgando que me queixasse. Eu devorava as afrontas do marmanjo sem descobrir, ao meio de tirar correta desfora. Barbário lembrou-se de tomar as dores. Depois de incitar o Malheiro contra mim, incitou o Bento contra o Malheiro. Procurou-o, misteriosamente e informou. O Malheiro não passa pelo Sérgio que não pergunte quando é casamento. É preciso casar. Ainda hoje pediu convite para as bodas. O Sérgio está desesperado. O furor do Alves não se descreve. Furor poderoso dos calados. Uma onda de apoplexia ruborizou-lhe as faces. Por único movimento de indignação contraiu os dedos como o estrangulando. Procurou Malheiro e com a voz talvez alterada, mas sem ódio, fez intimação. Amanhã é a sessão de encerramento. Em meio da festa saímos ambos. Preciso falar-lhe das podas. Malheiro percebeu. Era o sonhado encontro. Apenas desceu da tribuna o presidente e efetivo do Grêmio os adversários deixaram as cadeiras. Barbalho saiu pouco depois. Notei o movimento e adivinhei mais ou menos. Quando saímos do pavilhão, fim da solenidade, um criado entregou-me um envelope, uma carta do Alves, a lápis. Estou preso, antes que te digam que por alguma indignidade previno por ter dado uma lição ao Malheiro. Minutos depois, Franco, muito satisfeito, contava a todos. Tinham lutado no jardim o Malheiro e o Alves que briga dos dois brutos. Alves saíra ferido com um golpe no braço. Acreditam que de navalha, Malheiro estava no dormitório. Avisados pelo Alves, os criados tinham ido buscá-lo sem sentidos ao fundo de um bosquete no parque. Sem sentidos, garantia o Franco. Que pandega! Que sopapos! Ora o Malheiro malhado! Soube-se que barbalho espreitar o combate através dos arbustos. Antes de ver acabado, corria ativo e concentrado a vesgueira numa só atenção de intrigante. Preparara as coisas de modo que, ao voltar do jardim, Bento Alves foi surpreendido por uma ordem de prisão do diretor. Não denunciar nunca é preceito sagrado de lealdade no colégio. Os contentores recusaram-se a explicações. Bento Alves negou o braço a exame e a curativo. Malheiro, em panos de sal, fingindo-se muito prostrado, oferecia o mais impenetrável silêncio às indagações de Aristarco e protestava esborrachar as ventas a quem caísse na asneira de insinuar o bedelho no que não era de sua conta. Ora o malhado! resmungavam os colegas, mas tratavam de esquecer o caso. Por minha parte, entreguei-me de coração ao desespero das damas romanceiras, montando guarda de suspiros à janela gradeada de um cárcere onde se deixava deter o gentil cavaleiro para o fim único de propor assunto às trovas e aos trovadores medievos.